Tenta comer o ar. Come o ar. Em dama. Em dama. Isso. Uaaaaaah, amiga! Linda! Poderosa! Mas você que nasceu pra ser mulher. Nasceu, né? Sabe quando eu tô pensando? Eu tô pensando que o meu filho é um otário. Eu acho que a minha voz está um pouco... Merda de cigarro! Só que ela vai ficar um cigarro. Eu acho que ela vai ficar delimitando as próximas atuações de evidências. Porque eu não consigo falar com esse tom grave. Gente, tem um botão aqui pra gente apertar. E toda vez que você trabalha com ela, a gente apertar pra segurar. Quando voltar, só pra somar o tempo de... Hahahaha! Pega a bateria do seu carro e deixa ligado aí. Mas você tá ligado por que isso, né, velho? Porque na semana passada o Fonseca deixou ela cair dez vezes, velho. A bateria já tá toda cheia de vizil já, velho. E isso é lógico, eu vou cortar. Consegui que só tá faltando pegar a câmera e jogar no chão, né, velho? Dá pra gravar a câmera ali, se ligou. Se ligou mesmo? Olha aí, Pedrão. Se ligou, tô olhando aqui, ó. Se ligou? Não, se ligou, tá rolando. Tá rolando aí. Tá rolando aí. Ai! E aí, ó. Aqui vou pela rana e lá suciência, minha amigo. Esse é o último que eu levo. O fumo desde o berço. E não será um... Ô, Fonseca. Eu acho que o Fonseca tá tirando a minha foto, zé. Ah, eu acho que tá a minha foto. Já tirou o vídeo já de foto. Mas tá geladinho. Eu achei que ia pra carinho. Não, pera aí, pera aí. É melhor você fazer a TV primeiro, não? Que é do primeiro. Ó, ó. Eu não nem fiz. Mas tô top, ó. Que lindo. O Fonseca é 2. Deixa eu ver. Ó, ó. Ó, ó. Tá rolando. Ah, velho. Nem eu sei o que você falou, né? Claro que não. O dólar é que... Outras as línguas que a gente fala, tem fundamento. É, velho. Aí ele vai falar e... Se você fala mandarinsa que é... É, corre isso aí. Agora fala de japonês. 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 Gostou apenas do ódio. Quem... Quer morrer! Quem quer morrer! Não. Isso aí não. Tem de ter uma boa. Que ladrão que é esse. Ladrão? Ladrão. Ridiculous. Petrão, você já desenhou esse ladrão ali? É um cara com cabeça coríntia. Eu vou gritar igual um psicopata de... É, é pra gritar. Esse eu vou pegar lá, vou parar. Esse foi lá. Seus filhos da puta Quem quer morrer Seus filhos da puta